Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao canal Nossas Raízes, que tem por intuito contar um pouco da história de negros ilustres que fizeram e fazem a diferença em diversos campos da sociedade. Deixe seu like, se inscreva no canal se gostar do conteúdo e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Olá, pessoal! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vamos explorar a vida, carreira e geografia de um herói muitas vezes esquecido, mas cujo legado é fundamental para a história do Brasil. Luiz Gama, ele foi um advogado, abolicionista, orador, jornalista e escritor brasileiro. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em Salvador, Bahia, em 21 de junho de 1830, filho de uma negra livre e um fidalgo português. Infelizmente, aos sete anos, sua mãe partiu para o Rio de Janeiro para participar da Revolta da Sabinada, nunca mais o reencontrando. Em 1840, o pai, endividado por jogos de azar, optou por vender Luiz Gama como escravo para quitar suas dívidas. Não há evidência de que seu pai tenha procurado por ele após essa transação. No final, é pacificação social. Então, Luiz Gama também lutou pelos direitos humanos, pela cidadania das pessoas. Então, para nós, acaba sendo uma honra ter esse acervo, ter processos onde ele atuou, na inicial, como advogado. Na idade adulta, Gama compreendeu que sua venda foi resultado do crime de reduzir a escravidão à pessoa livre, que se achar em posse de sua liberdade conforme estabelecido pelo artigo 179 do Código Criminal do Império do Brasil, sancionado pouco tempo após seu nascimento. Além disso, devido às revoltas na Bahia, que resultaram na proibição da venda de escravos desta província para outras regiões do Brasil, a comercialização e transporte de Luiz Gama para São Paulo configuraram-se como contrabando. A história conta a história de como ele chegou até São Paulo, vendido pelo próprio pai, para o pagamento de uma dívida de jogo, pai do qual ele se recusa a dizer o nome, não quer dizer o nome do pai, mas fala com muito carinho da mãe. Numa carta autobiográfica que enviou em 1880 a Lúcio de Mendonça, descreve assim seu nascimento e primeira infância. Nasci na cidade de Salvador, capital da província da Bahia, em um sobrado da rua do Bândala, formando o ângulo interno, em A Quebrada, lado direito de quem parte do Ado da Palma, na freguesia de Santana, a 21 de junho de 1830, pelas 7 horas da manhã, e fui batizado, oito anos depois, na Igreja Matriz do Sacramento, da cidade de Itapa. E nos Gama os recebia a todos, com sua aspereza fável e atraente. E a todos satisfazia, praticando as mais angélicas ações, por entre uma saraivada de grossas pilheres de velho sargento. Lígia Ferreira, uma das pesquisadoras que mais se dedicou ao estudo da vida de Gama, destaca que as informações mencionadas carecem de comprovação. Ela ressalta que, embora o sobrado onde supostamente ele nasceu ainda exista, não foi possível encontrar o registro de seu batizado. Além disso, a omissão do nome do pai em seu relato lança incertezas sobre sua verdadeira identidade. Faço a propaganda abolicionista, se bem que de modo perigoso, principalmente para mim. Ao ser colocado à venda, Gama foi rejeitado simplesmente por ser baiano. Após a Revolta dos Malês, uma estigma foi associada aos cativos baianos, considerando-os como propensos à revolta e fuga. Ele foi levado para o Rio de Janeiro, onde foi vendido ao Alferes Antônio Pereira Cardoso, um comerciante de escravos que o transferiu para ser revendido em São Paulo. Partindo do Porto de Santos, Gama e outros escravos foram conduzidos a pé para serem comercializados em Jundiaí e Campinas. Enfrentando resistência de todos os potenciais compradores devido à sua origem baiana, Gama começou a trabalhar como doméstico na propriedade do Alferes, ocupando-se de tarefas como lavagem e passagem de roupa. Mais tarde, tornou-se escravo de ganho, desempenhando funções de costureiro e sapateiro no município de Lorena. Na condição de escravo, ele se muda para São Paulo e reside nessa cidade até sua morte, em 1882, aos 52 anos, vitimado pelo diabetes. Permaneceu analfabeto até os 17 anos de idade. Conquistou judicialmente a própria liberdade e passou a atuar na advocacia em prol dos cativos, sendo já aos 29 anos autor consagrado e considerado o maior abolicionista do Brasil. Gama conquistou sua liberdade através da educação. Ao aprender a ler e escrever por conta própria, ele desenvolveu habilidades jurídicas extraordinárias que o levariam a se tornar um advogado e defensor fervoroso dos direitos dos escravizados. Para quem não sabe, eu já fui escravizado. Tinha uma pessoa que se considerava o meu dono. Eu sei o que é ser tratado como uma coisa. Apesar de considerado um dos expoentes do romantismo, obras como a Apresentação da Poesia Brasileira, de Manuel Bandeira, sequer mencionam seu nome. Teve uma vida tão ímpar que é difícil encontrar, entre seus biógrafos, algum que não se torne passional ao retratá-lo, sendo ele próprio também carregado de paixão, emotivo e ainda cativante. Neste sentido, declara o historiador Boris Fausto que Gama era dono de uma biografia de novela. Foi um dos raros intelectuais negros no Brasil escravocrata do século XIX, o único autodidata e o único a ter passado pela experiência do cativeiro. Pautou sua vida na luta pela abolição da escravidão e pelo fim da monarquia no Brasil. Contudo, veio a morrer seis anos antes da concretização dessas causas. Em 2018, seu nome foi inscrito no livro de aço dos heróis nacionais depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves. Minha mãe, Luísa Maí. Durante muito tempo procurei por ela. Em vão, jamais a encontrei. Além de suas atividades jurídicas, Gama também foi um ativo ativista político e social. Ele fundou jornais e participou de diversas iniciativas para disseminar ideias abolicionistas e promover a igualdade racial. Em sua atuação política, Gama foi filiado ao Partido Liberal e antes do Manifesto Republicano ele já havia exposto suas ideias no artigo O Brasil Americano e as Terras do Cruzeiro Sem Rei e Sem Escravos, publicado em 2 de dezembro de 1869. Depois, Gama fez parte do grupo que pela primeira vez tentou fundar um partido republicano, 15, e em 2 de julho de 1873, ele veio a participar do primeiro congresso republicano, já parte do Partido Republicano Paulista, onde descobriu que o partido e seus membros, muitos senhores de escravos, não se importavam ou se interessavam com a questão abolicionista, 72, por acreditar que a abolição deveria ser imediata e sem indenização aos escravocratas. Ele saiu do partido e passou a criticá-lo na mídia, críticas estas que também se estendiam a jornais que se diziam a favor da causa abolicionista, mas publicavam anúncios sobre a captura de escravos. Apesar das adversidades, Luiz Gama deixou um legado duradouro. Ele é reconhecido como uma figura crucial na luta pela abolição da escravidão no Brasil. Seu trabalho corajoso e sua defesa apaixonada dos direitos humanos o tornam um herói inspirador. Luiz Gama foi mais do que um advogado brilhante, ele foi um guerreiro contra a injustiça. Sua vida é um lembrete poderoso de como a educação e a determinação podem superar até mesmo os obstáculos mais difíceis. Espero que tenham gostado de conhecer a história incrível de Luiz Gama. Deixem seus comentários sobre outros personagens históricos que gostariam de aprender mais aqui no canal. Se ainda não se inscreveram, não esqueçam de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para receber todas as notificações. Até a próxima! Você gostou do conteúdo? Então siga o canal e dê o seu like para mais histórias incríveis como esta. Até a próxima!